Valeu. Eu preciso que você preste atenção nessa história porque ela beira não, ela é mais do que absurda, ela passa o limite do absurdo. Você vai ver agora uma briga entre irmãos, só que essa briga termina com um deles morto aqui em Curitiba. É isso mesmo, um irmão mata o outro. Você vê que tem um irmão dentro do carro, o maior ali que está no chão agora vem com uma barra de ferro para discutir com esse irmão, o outro sai do veículo e reage, mas ali dentro do veículo ele estava com uma faca e ele foi golpeando o irmão no meio da rua. Você sabe qual o motivo dessa discussão? Isso ainda torna essa história muito mais desoladora, muito mais maluca. Os irmãos teriam brigado por um par de chinelos, algo que pode ser comprado em qualquer supermercado. E terminou assim, com uma tragédia em família. Põe no ar. Este homem que aparece em pé e ao lado de um carro discute com o motorista. Ele também segura uma barra de ferro com a mão direita. Repare que ele se afasta e em seguida volta para perto do veículo. As agressões começam. O motorista desce com uma faca. A vítima cai na rua e novamente é atingida. Luiz Daniel dos Santos, de 49 anos, consegue se levantar e caminhar por alguns metros. O autor passa com o carro do lado e vai embora. Luiz Daniel morreu antes da chegada de socorro. O assassinato aconteceu no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, perto das 9 horas da noite. O autor tentou fugir no carro que aparece nas imagens, mas foi preso momentos depois por policiais militares. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes no final da noite. O autor é irmão da vítima. Ariel Ferreira dos Santos, de 41 anos, é quem cometeu o crime. Antes de cair ao lado de um condomínio, Luiz Daniel disse quem era o agressor. Ele falou para minha sobrinha, né? Foi meu irmão que me pegou de traição. Depois de ser ouvido, Ariel foi levado à divisão de homicídios e proteção à pessoa. No local, informações apontavam que os dois irmãos brigaram por causa de um par de chinelos. Segundo informações, houve uma discussão por motivo banal, por motivo fútil, mas já temos informações que as brigas eram corriqueiras entre os dois. E que já houve ofensas físicas em um momento posterior, em um momento anterior a esse crime, por muitas vezes. Para o delegado Tito, da DHPP, já há provas suficientes para condenar o irmão pelo assassinato. O que importa agora é que nós temos a faca, que nós temos o autor, que nós temos as imagens das câmeras de segurança desse condomínio aqui, para evitar o que? A impuridade, né? Ariel e Luiz trabalhavam em uma oficina mecânica que fica perto de onde aconteceu a briga e o homicídio. Eles sempre conversavam assim, né? Sei lá. Eles trabalhavam junto ali, né? Para uma pessoa boa. Boa. Se você chegasse assim e falasse, ai que blusa bonita, porque ele tirava a blusa do corpo dele e dava.